Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Areia Miniaturas, o colecionismo perto de você. Bom galera, hoje a gente vai abrir essa caixa aqui, Toys 94JBBL, ou seja, lote B2023. Será que vai vir com o Kombi amarelinha? Ai papai! A chave aqui da motoca, tava indo trampar, recebi o sinal do Batman que tinha Hot Wheels aqui na loja. Então, bora lá né? Lacradinha a caixa, lacradinha a caixa e vamos para mais um unboxing. Haja dinheiro meus amigos, esse hobby nosso é coisa de doido. Então vamos lá, já conseguimos a primeira, na primeira já conseguimos a que a gente queria. Colcombi amarelinha, ah moleque, estouro, sensacional cara, sensacional, feliz demais. Até caiu a danada, muito top cara. 10, 30º aniversário 1992 a 2022 a Colcombi aqui, sensacional, queremos levar para casa. O que mais que temos aqui, um Howler, um Howlerzinho muito louco, bonito. Tem batimento também, podia ser o Super Treasury Hunt, não é, mas tá bom, já chama Colcombi, não pode ser zoião. Esse aqui a gente já conseguiu para coleção. O carro de geleia, que a gente também já conseguiu para coleção. Eu achei no Shopping, no Americanas na verdade. Variação do Nissan Massima Drift Car, muito show, muito top. Vou dar uma acelerada aqui, Colp Clip, o novo, a gente tem todos. Vamos ter que pegar esse aqui também, né? Coleção de, vou colocando aqui, coleção de Colp Clip. Nissan, Nissan, Nissanzão, top, bonitão, azul, 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 Nissan Patrol, custom, caminhonete, quem curte aí. Tem outra aqui, ó, outra caminhonete. O que é isso aqui? Baja Howler, olha que da hora, o grafismo das montanhas, off-grid delivery. Bem legal, caminhonete. O que mais? Mario, Mario, será que muda alguma coisa? Tem um monte desse Mario lá em casa, ó. Acho que não muda não, continua a mesma coisa. É o Mario, né? Vamos deixar aqui o Mario. Vocês conhecem o Mario? Gente boa o Mario. Mario, ó. Olha só, Dodge Van, bonitinho. Caraca, bonitinho. 55 anos, Google Gear, grafismo da Hot Wheels. Tem gente que coleciona só por causa desse grafismo. Bem louca. O que mais que temos aqui? Corvette Grand Sport Roads. Já lançaram um Corvette desse na linha básica, Super Treasure Hunt. Esse aqui ficou mais ou menos. Demacine Veloz. Parece que a Hot Wheels vai lançar outra variação desse carro. Eu não curto muito. Se tiver alguém que gosta, deixa nos comentários. Acho que vai ser bem interessante saber se alguém gosta desse tipo de carro aqui, ó. Demacine Veloz. Que é bem peculiar, né? Um gosto bem específico. Até que é bonito. Pra lembrar. Acho que é carro italiano, salvo engano. Nissanzão. Ficou louco, hein, cara? Esse aqui ficou bonito. Com a estrelinha ali, ó. Aparecendo o GTA, estrelinha. Nissan. Essas rodas ficaram charmosas. Ficou bonitão, hein? Acho que aqui o Hot Wheels tá R$17,00. A loja de bairro, a gente vem sempre fazer unboxing. Vem sempre não, né? Quando aparece a oportunidade. Pontinha aqui, Firebird. Bem louco também, ó. Bem bacana. Saiu o Legend desse carro aqui, se eu não tô enganado. Rally Speciale. Aquele Speciale não tem nada. Esses dias eu ficaram bravo aí que eu não gosto de carro fictício. Mas, galera, eu não curto. Tem um monte de gente que gosta. Respeito todos os gostos. Mas eu não gosto. Se não é um carro que me apetece, assim, ó. Fictício. Gosto mais de carros reais. Tipo esse aqui, ó. Subaru. Subaru, Subaru, Subaru. Top esse Subaru, hein? Ficou bonito esse Subaru, hein? Dá pra pensar em levar ele, hein? O Subaru, Subaru. Galera, ó. Galera, depois tem outra camada embaixo dessa daqui, ó. Tem outra camada. A gente vai dar uma zoiada. Volvo, Gasser, Hot Wheels. Olha lá o troféu na mão, ó. Ah, que da hora. Bem louco. Aqui a gente mostra os detalhes, hein, galera? Já deixa aquele likezão bacana. Já se inscreve aí no canal. Que é muito importante vocês ajudarem aí, ó. Esse aqui não vai ter como, cara. Esse aqui vai ter que ir pra casa. Eu nem coleciono Nissan Silvia. Mas não dá não, cara. Olha esse Liberty Walk aqui, ó. Eu vi o vídeo no Murilo e na Liberty Walk. Que é apaixonado, cara. Por esse estilo de carro aqui, mano. Você é louco, velho. Olha que miniatura mainline. Linha básica. Sensacional. Não é meu foco. Mas eu acho que é uma das miniaturas mais bonitas aí. Que chegou pra abalar 2023, hein. Por que 2023, galera? Porque esse aqui é lote de 2023, já. Já vamos chegando nas lojas. Olha que bacana aqui, ó. Surf Crate. Essa é fictícia. É o Terrantia. Olha lá. O símbolo lá atrás. Caraca. Pintura muito louca. A miniatura não é tão bonita, né. Apesar de ser um ícone da Hot Wheels. Essa miniatura. É a pranchinha ali. Esse é o Terrantia. Do. Da caixa. Melote B. Vamos ver o que mais. Tesla Model. Bem simplesinho. Mais bonito também. Bacana. O que mais que temos aqui? Acelerado. Senão vai ficar muito grande o vídeo. Rodster Bike. Fictício. Turbine Sublime. Passada rápida aqui. Senão vai ficar muito longo. Nissan Z. Esse aqui ficou bem legal. Esse Nissan Z. E aqui o Porsche Panameira. Caraca. Bem louco o Porsche Panameira, hein. Ficou bem legal. Simplesão. Porém, menos é mais. Busão. O que mais que temos aqui? Dodge Van. Bentley Continental. Repetindo esse aqui que a gente já viu. O Volvo. Aí tem um esquisitão aqui. Hot Weared. E outro do Rally Speciale que a gente já mostrou. Tem que dar uma ajeitada aqui antes de virar. Hum. Um aviãozinho. Tem mais aqui embaixo, hein, galera. Não sai daí. Bentley Continental. Ficou muito louco. Parecendo um carro japonês. Caraca. Aqui um Fictício. Custom Small Block. E outro Demacine Veloy. Bom, galera. Vamos ver o que tem ali embaixo, hein. Próxima parte. Parte de baixo da caixa. Vamos lá. Temos aqui um Kick Byte. O famoso carro do sorvete. Isso tá bonitão, hein. Hot Chicken. Frango assado. Caraca. Bacaninha. O que mais temos aqui? Olha só. Poderia ser o Super Treasure Hunt. Mercedão. Isso aqui eu vou levar, hein. Mercedes-Benz 300 SL. Não tô louco com essa miniatura, cara. E a Super tá sensacional. Vou pôr aqui nas nossas achadas. Separei aquelas ali porque não cabem mesmo, galera. Tá apertado aqui o espaço. Outro. Batminha. Bonitinho. Bonitinho. Ele é danadinho. Corvetão. Quem gosta de Corvette aí, ó. C7. Bacana. Você vai achar da minha aí. Não vão ficar às 11, hein. Houston Camaro, 11. Grafismo. Dá a hora esse grafismo aqui, cara. Esse quadradinho ali. Tô louco. Pagani. Mustangão. SV8. SV8. Outro Batman. Um monte de Batman. Por isso que sobra nas lojas desses Batman. Um monte. Já veio três. Três Batminha, cara. Teph of 2. Teph of 2. Nunca nem vi. O kit Concept. Quem curte o temático aí. Esse é o kit. Outro da Gelainha. Da Gelatina. Vamos ver. Dragin Wagon. Um carrinho de carregar as coisas. Cortar grama, sei lá. Outro kitão. Uma acelerada aqui, galera. Isso vai ficar muito longo. Outro Silhouette Nissan. Esse aqui não tem como deixar passar. Vou passar pra algum amigo meu que coleciona. GDM. Aqui temos o Corvette que a gente já viu. Tesla Model que a gente também já viu. Repetindo. E o Mustang. Esse Mustang ficou bem legalzinho. Apesar de simples. Ficou bem bonitinho, viu? O Mustang aqui ficou chique no último. Vou pegar de 3 em 3 aqui esses fictícios. De novo, o carro privado voltou. Olha só. Pra quem não sabe, esse carro aqui é uma privada. Ele voltou. A Eruption. E o carinha do skate também voltou. Rosa. Bacana. O que mais que temos já aqui? Ford Sierra. Toda vez que eu vejo esse carro Ford Sierra, eu lembro do meu amigo Portuga. Meu amigo Suzano, lá de Portugal. Conheci ele pessoalmente no salão da Icast. Cara, gente fina demais. Um abraço aí pra todos os portugueses que acompanham o canal da Areia Miniaturas. El Camino. El Camino, voltando também na linha básica aí. Olha que bacana. El Camino SS. Chique no último. Essas rodas é bem louca do Halloween, ó. Não tô louco. Tipo o Bonnie Shaker, ó. Baja Bonnie Shaker. Bem legal também. Topzão. O que mais? O que mais? O que mais? Esse aqui não vai dar pra deixar passar. Só vem um por caixa, cara. Olha que bacana. A vanzinha da Hot Wheels da Mattel. Vai ficar na minha coleção de temático, cara. Porque isso aqui remete a Hot Wheels, né, cara. Olha as letrinhas ali escrito Mattel aqui em cima. Tô louco. Vai pra casa também. Hoje o cartão vai encher, hein. Pagani. O bonitão, esse Pagani aqui. Pontico Firebird. Ford Squirt. Olha aí o Squirtão, cara. Chique esse Squirt, hein. Parece um que já lançou anos atrás na linha básica. Aí, ó, galera que curte aí, ó. Track Manga. Já lançou Mad Manga. Já lançou alguns desse modelo aqui. Corvetão de novo. Estamos acabando. Nada de Super Treasure Hunt. Mas tá bom demais. Achei uma combosa. Vem uma Kombi amarela. Vocês viram? Caraca. Ford Sierra também. Por isso que essas Kombi valorizam, né. É muito difícil achar elas, cara. Muito difícil achar elas. Outro Camaro. Com aquele grafismo top. Roger. Roger. Roger Dodger. Grafismo de ouro. Motorzão de ouro ali. Outra Porsche Panameira. O que mais? As últimas duas miniaturas do Balai. Qual que é? Olha só o Cupcake. Que bonitinho. E o Subaru. Então é isso aí, galera. Se gostou, já deixa aquele likezão bacana. Já se inscreve aí no canal. Já dá aquela moralzinha pra gente aí. Compartilha com os amigos. Bora rumo aos três cá aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês. Aparecer dois vídeos na tela aí. Se tiver tempo, dá aquela moral pra nós. Fortalece aí. Beleza? Vou ficando por aqui até quarta ou sábado. Às seis e meia da noite. Dere a miniaturas do Corsanismo perto de você. Fui! 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 Fui!